O tempo dos três anos, mas conta um pouco aí pro Verônica, como é, assim, desde quando começou e tal, que eu sei um pouquinho também dessa história, a senhora conta na sala de aula e é bem legal também. Eu comecei, o primeiro start que eu tive de concurso público, eu tinha, eu acho que 20 anos, 21 anos, eu tava na faculdade ainda, fazia faculdade de jornalismo, e sempre sonhei em ser policial, porque o meu pai é policial e eu vivi isso dentro de casa, era gostoso, achava interessante aquele movimento dele e plantões, e meu pai era aquele militar bigodudo de antigamente, com 38 grandão e tal, então eu achava aquilo muito bacana, aquela imagem meio de filme, e isso me marcava. Quando eu cheguei aos meus 20 anos, falei, ah, eu quero ser policial, na época o foco era PRF, meu irmão também concurseiro na época, ele foi lá e imprimiu o CTB pra mim, desse tamanho, e falou, decora, só que não tinha corcinho, não tinha apostila, era decorar o CTB, então não tem técnica, não tem o que você fazer, e eu não consegui, arreguei, dei uma regada bonita, falei, cara, eu acho que não é pra mim, eu vou fazer minha faculdade de jornalismo. Atuei como jornalista durante 11 anos, nesse período de jornalista, boa parte dele eu trabalhei com jornalismo investigativo e policial, e, mas a paixão tava ali, né, então você tá trabalhando com jornalismo, mas continua envolvida com a área policial e aquilo sempre mexeu comigo. Com 32 anos, eu acho, foi em 2012 isso, 32 anos, falei, cara, tá na hora de eu correr atrás do meu sonho. Então o que é que eu fiz? Eu parei com tudo, eu durante um ano eu trabalhei pra juntar uma grana, pra pegar o FGTS, aí vende carro, vende tudo que eu consegui pra juntar uma grana e conseguir estudar sem depender da família, por ali calculei mais ou menos uns 3 anos. Na época eu morava em Maringá, morava sozinha, vendi tudo, parei com tudo e voltei pra casa dos meus pais em Cascavel, fiquei 3 anos estudando. Quando o dinheiro tava quase acabando, aí eu consegui a aprovação. Mas foram 3 anos de luta, guerra, 12 horas por dia, é claro que não são 12 horas líquidas de estudo, mas de programação de estudo eram cerca de 12 horas. Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas quando a gente fala, eu vou fazer, seja o tempo que você tiver, você consegue a aprovação. Nós tivemos na nossa turma o Brito, que hoje é PF aqui, que ele tinha o tempo mínimo pra estudo. Enquanto eu ficava o dia inteiro estudando, ele tinha poucas horas. É, o Thiago, tá aqui. Deixa eu convidar ele pra vir aqui, gente boa pra caralho. Sim, ele tá todo modelão agora. É, eu acompanho todos vocês. Com aquele bigode sacado dele. Eu gosto da sua resposta, o cara diz assim, cara, eu tô sem ânimo pra estudar. E tu diz, então para de estudar. Você tá com preguiça, não estuda. Se o cara sabe que ele tem que passar, irmão, não tem outro jeito, ele tem que estudar. Não tem, ah, eu tô sem ânimo, faz o quê? Para. É, ontem foi um, um perguntou pra mim, ah, eu separei da mulher, tô sem coragem. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Eu entendo que você parou. Não, vai estudar, filho, você não vai sofrer pelo... Ou estudou, bota o shape. Ah, pô. Eu preferi estudar primeiro, porque depois bota o shape. Mas eu não tenho o que fazer, você tem que estudar. Então, foi o que eu fiz, eu falei, chegou a minha hora de estudar, vou enfiar a cara, vende tudo, fiquei três anos só estudando e estudei, passei. Não tem fórmula mágica. Não. Mas é o que a senhora falou, e eu achei bem importante, e a gente vai pegando exatamente esses detalhes. A senhora se programou, trabalhou, vendeu o carro, pegou o FGTS e fez um planejamento para estudar. Nem todo mundo consegue, ok, eu sou um exemplo, tipo, eu sempre tinha que trabalhar e estudar, mas eu me organizei entre trabalhar de manhã, estudar de tarde e trabalhar de noite, e assim eu girei ao longo do tempo até conseguir também. Jeito tem, resta saber se a gente quer dar esse jeito ou não. Eu sempre falo, quando o aluno pergunta para mim, o que é que eu faço? Primeira coisa, o primeiro segredo da vida, não é nem só para estudo, da vida, é organização. O primeiro start de organização, olha o seu guarda-roupa. Se o seu guarda-roupa estiver desorganizado, é cabeça desorganizada. E não sou eu que falo não. Se você for para qualquer psicólogo, se você pegar qualquer estudo de psicologia, a primeira coisa que a psicologia diz, se a sua vida, seu guarda-roupa, se a sua rotina está desorganizada, é sinal de cabeça desorganizada. E cabeça desorganizada você não vai estudar. Então coloque num papel, pegue agenda. As pessoas perderam o hábito de ter agenda. Tenha agenda, meu filho. Acorde de manhã e a primeira coisa do seu dia é pegar a agenda e ver o que você fez de programação. E coloque na agenda. Oito horas eu vou tomar café, nove horas eu vou estudar, dez horas eu vou lavar o carro. Todo mundo tem rotina, todo mundo tem família, tem o que fazer. Mas basta colocar isso na sua agenda que você consegue. Organização é o segredo. A senhora falou aí, tem aquele, primeiro arrume sua cama, aquele livro. Tipo, a senhora falou do guarda-roupa, eu ainda diria, eu voltaria um pouquinho, eu digo, acordou. Se o cara não arrumou a cama, já está zoado dali para frente. Já, já perdeu. Porque o cara já não arrumou. Se o cara não arrama nem a cama dele, vai fazer o que da vida? Entendeu? Não tem muito. Mas é isso. Galera, para você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Então toda a facilidade que você crescer não funciona. E eu sou o cara que eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Eu vou deixar para você na descrição um curso gratuito para que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade está aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô, você!